3, 2, 1 e fez-se luz. Foi assim esta sexta-feira na capital alemã, quando se acenderam os 8 mil candeeiros encabeçados por balões e instalados ao longo de 15 quilómetros no que antes foi o traçado do muro de Berlim, caído há 25 anos. Mikhail Gorbachev deslocou-se a Berlim para assistir às comemorações. Com a pera-stroica e a glasnost, o ex-presidente soviético abriu o caminho. Para a queda do muro. Durante a manhã tinha sido a vez do Parlamento Germânico celebrar o acontecimento ao som do hino nacional de uma Alemanha reunificada, 25 anos após a queda do muro, que se comemoram exatamente no próximo domingo. Convidado especial, o poeta e cantor da intervenção Wolf Berman, que atuou após o discurso do presidente do Parlamento. O grão brilha dos dois, nós queremos mostrar que todos vocês, então vocês sabem o que. Obrigado. 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 Obrigado.